Fala, fiotes! Eu sou o Calil e vocês estão no GamerLiuGames e, galera, estou prestes a enfrentar o que eu acredito ser o meu primeiro navio fantasma, tá ligado? Fiquei sabendo que tem navio fantasma no game, mas eu nunca vi. E apareceu aqui uma mensagem pra mim falando, dê uma olhada, tem alguma coisa sobrenatural em tal lugar. Eu acho que é o navio fantasma. Se não for, vai ser algum monstro, alguma coisa assim, sei lá. Eu estou nesse canto aqui do mapa, estou acompanhado de dois maninhos aqui. Um está aqui, o outro está lá, mas eu vou sozinho mesmo, pra ver qual é que é. Avistamentos estranhos, está escrito aqui. Os Ilhéus comentam sobre um navio espectral que navega durante a noite em um silêncio opressor. Então, é um navio fantasma mesmo, tá ligado? Vamos lá, vamos ver qual é que é. Eu estou em nível baixo, mano, é a beta, né? Eu estou em nível 4 ainda aqui, mas vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Nossa, galera, está muito bonito isso aqui, velho. O mar desse jogo é uma ignorância, meu. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Bom, vamos lá. Vamos ver qual é que é isso aqui. Vou apanhar? Vou. Mas vamos ver. Pelo menos pra gente ver como é que é. Eu nunca vi o navio fantasma, mano. Olha, pelo jeito, está num lugar aqui onde... Olha lá, olha, desconhecido. Será que é aqui mesmo? Acho que é aqui mesmo. Desembarcaram, vamos lá. Perdão, galera, desculpa. Opa. Ó, esse aqui, ó. Segurar. Navegue até a localização do avistamento. Vamos. Que isso? Cague prata? Olha lá, é navio fantasma mesmo. É isso aqui, mano. Vamos embora. Vamos lá. Vamos ver qual é que é isso aqui. Qual que é o lugar? Aqui, ó. É aqui? Não, não é isso aqui, não. É aqui? É aqui, ó. É aqui. Vamos embora. Tá eu e o maninho Black Knight aqui. Olha lá, acho que ele já me achou. Olha ele ali, ó. Olha o naviozão do Black Knight, velho. Muito mais... Anos luz poderoso que o meu, ó. Que louco. Incrível. Vamos embora. Galera, pra quem estava perguntando, tem a Lever Johnny Lever, sim, viu? Encontrei ela aqui, uma vez só. Nossa, muito lindo, cara. Vambora, Black Knight. É. Olha o meu Rei Julian aqui, ó. Olha. 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 Mano, diz que só aparece de noite. Putz, é aqui, mano. Mas só aparece de noite. Eu acho que não tem como passar o tempo, mano. Deixa eu ver se tem como passar o tempo. Eu acho que não tem. Será que tem um jeito de passar o tempo, mano? Câmera, 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 câmera. Deixa eu ver aqui se tem alguma opção que eu não conheço. Eu acho que não tem como passar o tempo. Então, eu vou esperar aqui e já voltamos com a gravação. Ó, galera. Começou, hein? Começou. Apareceu uma mensagem aqui da menina falando Nossa, o ar ficou mais gelado, não sei o quê. Aí, o outro já meteu um. Aquilo é um navio fantasma. Eita lá. É aquilo. É aquilo, galera. Bora. 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 Vamos apanhar pra caramba. É nível 8, mano. Olha isso, galera. Caraca, mano. Olha lá o naviozão. Que loucura. Nossa, velho. Tudo que eu bato nele é imune. Tem que detonar os negócios que estão na frente dele mesmo. Caraca, o Luciano foi pro saco. Ó, atirar naquilo que tá na frente lá, ó. Eita, mano. Não é que tem navio pirata mesmo? Navio pirata. Então é um navio... Navio pirata, hein? É... Navio fantasma, cara. Cara, ele é poderosíssimo. Não vai dar bom, não. Se nem o Black Knight, que é nível 6, mano. Tá conseguindo causar dano nele. Ó, detonamos já um negócio da frente lá, mano. Do outro lado, do outro lado, do outro lado. Cuidado com as chamas. Aê! Pegar os pontos fracos, mano, ó. Apareceu um monte de pontos fracos agora. Cara, que loucura. Tem mesmo um navio fantasma, velho. Olha lá, agora apareceu outro negócio lá na frente. Isso vai demorar uma vida, né? Se é que dá pra detonar isso aqui, né? Caramba, velho. É, eu vou ter que melhorar o meu dano, cara. O meu nível, né? Pra poder enfrentar isso aqui. Olha lá, mano. Olha isso. Olha o bagulho caveroso aqui, ó. Olha lá, mano. Aê, não, não foi, não. Acertamos, mas não tem nada. Beleza. 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 Ele tá focando no Black Knight, mano. A gente tá tirando o dano dele, mas é muito pouco. Caraca, mano. Eu não sei o que fazer. Eu acho que é isso, mano. É ficar detonando isso aqui, ó. Olha lá. Que bagulho sinistro, mano. E poderosíssimo. O nível dele é muito alto, cara. Vamos, 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 vamos. Aqui atrás, ó. Ah, sumiu. Nossa, eu pausei aqui a gravação sem querer, galera. Perdão. Agradeceu o sobrenatural do navio foi restaurado. Seu cara, não vai lá fora. Acordem, acertados. O avião, não mudaram a gravação. Estão aqui no vitor. Vamos lá. Nossa, mano. Estou pra afundar. Ó, a menina falou, acerta as velas dele. Será que mudou alguma coisa? Nossa, morri. Caraca, brabíssimo. Brabíssimo. Tá lá, gritando ainda. Não, vamos. Ele veio do além, eu também acho. Olha, ele tem um fogo... Fogo gélido, sei lá o quê. Fogo azul. Cara, eu tô detonando nas velas. Será que tem alguma coisa? A menina falou. Detona as velas dele. Vai que muda alguma coisa. Se impedir ele de andar, já é alguma coisa. Nossa, ele tá arregaçando o Black Knight. Acho que não tem nada a ver, não, viu? Tirar nas velas. Nossa, o Black Knight caiu. O pior é que vai acabando a vida. Olha lá, o Black Knight já tá na metade, ó. Não consegue recuperar mais. E só voltando... Só voltando... Aportando em algum lugar. Cara, eu não causo dano nenhum. No bagulho, mano. Cara, é loucura. Acho que a gente vai ter que tá num nível muito, muito elevado. Vai lá, mano. Tá tacando fogo em mim. Sai daqui. O navio tem proteção sobrenatural. Que misericórdia. É, eu já percebi, amigão. É, eu já percebi, amigão. Não, vamo, 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 vamo. Não faz nada, mano. Que desespero. É, é, o fogo, o fogo, o fogo. Eu não posso... Cara, que difícil, mano. Ele tá no nível 8. A gente, eu acho que precisa estar num nível muito, muito acima. O Black Knight tá no nível 6, mano. A gente não tá conseguindo fazer nada. Não foi dessa vez. Mas terei a minha vingança. Quando sair o jogo completo. Navio pirata, fantasma. Eu vou te caçar. Eu vou te achar. E eu vou gravar a minha vingança. Comenta aí, meu. Vocês enfrentaram o navio pirata? Como é que foi o navio pirata? O navio fantasma, né? Como é que foi? Conseguiram fazer alguma coisa? Não conseguiram? Eu vou ter que subir, no mínimo, uns 3, 4 níveis acima dele. Pra conseguir fazer alguma coisa. Mas vamos lá. Beijo no coração. Comenta o que você achou. Te vejo nos mares. Valeu.